Ah! Chegou o vídeo mais legal do canal! Chegou as minhas férias! Se você, como eu, está com férias marcadas do seu trabalho, você deve assistir este vídeo até o final. Vamos te dar algumas dicas de como economizar nas férias. Bom, Cato, só queria informar que suas férias aqui no Minhas Compartilhadas estão canceladas, viu? Vai ter muito trabalho. Mas para vocês que estão nos assistindo, será um prazer poder te ajudar a economizar com este período que é, sem dúvidas, o mais legal. Um dos melhores do ano, não é? Fiquem com a gente até o final. Eu sou o Thiago Menezes. E eu sou a Kátia Soares e esse é o nosso canal Finanças Compartilhadas. A primeira dica é planejar com antecedência. Esta dica, ela é clichê, mas eu já vi muita gente caindo nesta armadilha e realizando o planejamento uma ou duas semanas antes das férias. Pessoal, a ideia aqui é que você possa estudar o local que você quer ir com antecedência e definir tudo o que você quer fazer. E já iniciar o seu planejamento financeiro, justamente para que você possa pagar tudo antes e então viajar e retornar sem nenhum gasto. E complementando aqui também o que o Thiago falou, se você deixar para programar em cima da hora a sua viagem, você tem a chance muito grande de pagar muito mais caro também nas suas passagens e nas suas diárias de hotel. Aí como diria o nosso amigo lá do BBB, né? O Gil do Vigor do BBB, que provavelmente você deve ter assistido, aí o Brasil está lascado, né? Então por isso vocês têm que ver com antecedência, tá? E aí eu vou começar com a segunda dica, que também está linkada com a primeira. Defina um roteiro. Se você não sabe para onde você vai, quando você vai chegar na cidade que você escolheu, você ficará muito suscetível a aceitar qualquer coisa que você achar interessante. E a probabilidade de você gastar mais será muito grande, principalmente porque você não pesquisou. Então você não terá ideias de preço e nem sobre quais são os melhores lugares para visitar. Ou seja, além de você pagar mais caro, ainda pode ter uma experiência ruim. E uma coisa também que eu já ia esquecendo. Se você já sabe quais são os seus roteiros durante a viagem, tem muitos sites que te dão desconto se você comprar o ticket antecipado. Portanto, diretamente pelo site deles. Geralmente, comprando na porta do local, na maioria das vezes, sempre sairá mais caro. Portanto, olha, beleza a cabeça. Então vamos para a dica número 3. Defina um teto de gastos diário. Se você já definiu um roteiro, agora é hora de pesquisar a média dos preços dos locais que você quer ir e baseado neles, definir um teto de gastos diário. Para alimentação, passeios, transporte e etc. Se você não possuir um teto, certamente irá gastar mais do que podia. Então vai estourar seu orçamento e voltar das férias tristes com as dívidas que fez. Sabe quando você vai em um restaurante por quilo? Eu costumo fazer essa analogia. Via de regra, os pratos são enormes. Justamente para te dar a falsa impressão de que seu prato está vazio. E aí você acaba colocando sempre mais do que você está acostumado a comer de fato. É parecido com o teto de gastos. Se você não sabe o quanto pode gastar, vai sempre gastar mais do que pode. Isso é verdade. E agora eu vou aqui com a minha quarta dica. Leve sempre sua garrafa de água. Eu falo isso porque eu bebo muita água e eu faço direto isso. Levo sempre a minha garrafinha ali embaixo do braço. Meu marido até brinca que eu deveria levar aquela mochila que tem um canudinho. Não sei se tu conhece, Tiago, uma mochila que o pessoal de trilha costuma usar. Conheço. Porque eu bebo muita. Então assim, eu fico com a garrafa do meu lado antes de dormir. Eu estou trabalhando, estou com a garrafa de água. E se eu fosse pagar cada garrafa de água que eu fosse beber, eu acho que eu gastaria aí pelo menos uns 30 reais por dia só de garrafa de água. Então se você for como eu, eu indico a levar a sua garrafinha também. E agora eu vou pra quinta dica, seria você viajar fora de alta temporada. Essa é uma das dicas que pra quem faz o planejamento das suas férias com antecedência, como o Tiago falou na primeira dica, ele vai te ajudar bastante na definição da cidade ou país que você quer ir. Além do que, esta é uma das dicas que mais vai te trazer economia. Viaje para lugares onde estão em baixa temporada. Além de você gastar menos, você irá aproveitar melhor o local visto. Pois terão poucas pessoas aproveitando as férias justamente por ser um período de baixa temporada. Agora se você não tem jeito de sair de férias fora da alta temporada, por causa dos seus filhos também, porque vai tirar junto as férias no período de férias escolares, aí você tem que pegar a dica que o Tiago falou lá no início. Se programe com antecedência que você também irá pagar mais barato. Chegamos então na sexta e penúltima dica. Repense os meios de transporte que você pretende utilizar no seu local de destino. Aproveite o tempo que você tem e explore a cidade como se você fosse um cidadão daquele local. Vive a experiência, a cultura do local, ande a pé, e de bicicleta. Isso vai te economizar um bom dinheiro, além de você ter uma visão diferente do lugar que você foi. Pra que alugar um carro, gastar dinheiro e perder o que é mais legal, que é justamente o contato com a cultura do local e poder observar os mínimos detalhes do lugar que você está. Então, tempo é o que você mais tem, né? Lembre-se disso, você está de férias. Então, saia a pé de bicicleta ou até mesmo de transporte público quando o passeio que você for fazer for mais distante. E agora vamos para a sétima e última dica. Visitar atrações gratuitas. Sempre verifique se na cidade que você vai, se tem museus ou outras atrações turísticas que possuem horários gratuitos ou com dias promocionais. Geralmente, as cidades turísticas possuem algum tipo de promoção em determinado dia ou horário. Essa é mais uma dica pra quem fez o planejamento do roteiro antes. Como eu falei na segunda dica, irá economizar e aproveitar uma boa atração na cidade. E aqui também eu quero colocar uma observação pra finalizar. Se você já é uma pessoa totalmente organizada financeiramente, que se programa, tem sua reserva de emergência e está gastando dentro das suas condições, também não tem nada de errado nisso, pessoal. Vocês podem curtir o luxo nas suas férias. Aqui a gente está dando algumas dicas pras pessoas que às vezes estão com uma renda reduzida. E aí, além de conseguir guardar, você vai conseguir também viajar com a família. Então, aproveite se você está com tudo planejado. Então, pra você que está cansado de receber dividendos, que eu sei que você está recebendo bastante... Cara, aproveita. Aproveita à vontade. É uma carta de salão. Se quiser gastar, não é gasto, mas se não está dando, não é economia também. Então é isso. E os dividendos, inclusive, também é pra isso. Com certeza. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha, pra que esse vídeo também ajude mais pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, pra que vocês sejam notificados dos próximos vídeos. Isso daqui fortalece muito o nosso trabalho. Isso aí. Obrigada, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Até as próximas férias. Tchau. Tchau.